Olha aí meninas e meninas, mais uma receitinha do canal aí, com apenas um sabonete, o sabonete certo, você consegue fazer quase 6 litros de amaciante, pra você usar o mês todo. Segue o vídeo que vai estar passo a passo pra vocês. Boa tarde meninas, boa tarde meninos. Eu não quero pegar muito tempo, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, segundo eu quero agradecer a todos vocês. Eu fiz uma receitinha muito simples aí, pra comemorar aí um amaciante que eu fiz a frio, meu primeiro amaciante a frio, aonde eu consegui chegar em quase 51 mil visualizações, né? Tô quase chegando aí nos 51 mil visualizações, também nós temos aí quase 30 mil horas assistido, né? Dessa receita minha, mais de 2 mil que deram um like, como gostou dessa receita. Então eu fiz uma comemoração, fiz um amaciante, né? Não o mês, mas um amaciante bem mais fácil ainda, a frio também. Muito boa essa base, ele só usa um ingrediente só, fica uma base maravilhosa, uma base cremosa, e eu fiz pra comemorar com vocês. Desde já eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o meu canal, a todos que estão desde o início comigo, têm me ajudado, né? Têm me fortalecido aí com o apoio de cada um de vocês. Então eu fiz e eu quero que vocês recebam essa receita de coração da Marcia Barbosa, de agradecimento a esses 51 mil visualizações, quase 51 mil visualizações, porque foi o YouTube que mandou a notificação pra mim, né? Pra mim fazer uma comemoração por 50 mil visualizações desse amaciante, tá bom? Um grande beijo, segue o vídeo que vocês vão amar. Se você gostou dessa receita que vocês vão ver, se inscreva, se você não é inscrito, se você gostou, dá um like, não deixe de assistir o vídeo inteiro. E se você amou, compartilhe com seus amigos, que vocês vão adorar essa dica. Fique com Deus e segue o vídeo. Boa noite, meninas, boa noite, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero fazer um amaciante, mas não é novidade. É só pra tirar uma curiosidade da parte da Marcia Barbosa. Aqui eu tenho um litro e meio de água da torneira. Aqui eu tô usando uma xicrinha de café de vinagre de maçã, tá? Eu tô utilizando aqui nessa água aqui, tá bom? E aqui eu vou usar esse sabonete, tá? Ele é de 150 gramas. Qual é a minha curiosidade? Pra mim ver quanto que dá de amaciante com um sabonete de 150 gramas. Como eu amei fazer o meu amaciante com esse sabonete, então eu vou usar esse daqui. Eu vou ralar ele e vou colocar essa água aqui e vou deixar ele descansar e depois eu volto com vocês, tudo bem? Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Então, tá aqui o nosso sabonete. Ele passou a noite inteira, agora já é quase meio dia e meio e passou meio período da parte da manhã lá descansando, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou fazer isso aqui verde. Então, eu vou colocar umas gotinhas de corante verde. Coloquei três gotinhas. E eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou pulsar lá no mix, tá? E quando eu pulsar ele, eu vou estar acrescentando mais ou menos uns dois litros de água, tá bom? Então, a gente vai colocar, vou colocar mais duas gotinhas de corante, tá bom? E bora lá pulsar no mix, pra nós fazer o nosso amaciante verde. Não é novidade esse amaciante. É só pra mim ver quanto que dá uma barra de 150 gramas de sabonete, quantos litros dá dessa base de amaciante aqui, tá bom? Olha, meninas, eu pulsei no mix, eu não coloquei mais água, só pra me mostrar pra você a espessura, que ele fica bem cremosa, tá? Eu mudei de bacia porque eu vou estar colocando a água, tá bom? Mas olha como é que ele ficou. Tá vendo? Ó. Olha, coloquei só um litro de água, pra vocês verem, ó. Não tem amaciante, agora eu vou colocar mais um litro de água fria, tá? Olha só. Vou pegar mais um litro, tá bom? Então, aqui eu já coloquei dois litros de água, tá? Vai precisar de mais água, porque olha, olha só a base, que lindo que ele tá. Ó, coloquei dois litros de água, agora eu vou colocar mais um litro de água, totalizando três litros de água. E ele continua maravilhoso, olha só. Agora aqui, ó, vou preparar aqui, ó, mais um litro de água. Ó, totalizando quatro litros de água. Vou estar colocando mais umas gotinhas, pra ficar bem forte a cor do nosso amaciante, tá? Pra poder ficar bem legal no vídeo, né? A hora que a Marcia mostrar, tá bom? Tá bem bonito, né? Vou deixar descansar um pouquinho, porque eu coloquei água. Não coloquei água. Não coloquei água. Não coloquei água. Olha. Depois, eu vou colocar uma essência aqui, tá bom? Deixa ele descansar um pouquinho, pra eu poder finalizar o vídeo pra vocês. Olha aí, meninas, o resultado final do meu amaciante, tá? Olha aí, ó. Sem usar o outro amaciante, aqui só tem o sabonete com vinagre. Olha só. A maravilha que ficou. Agora, pra dar o cheiro, eu vou usar essa essência Downy aqui, ó. Vou usar mais ou menos uns 30 ml, mais ou menos, tá? Se você tiver um conservante, aí você pode estar utilizando um pouco de conservante, porque, afinal de contas, é muito amaciante, né? Então, como eu só desmanchei o sabonete e água, então, eu vou estar utilizando um pouquinho, tá bom? Eu tenho aqui conservante. O meu conservante, eu compro na osolimp.com, mas você pode comprar também no Mercado Livre, tá bom? Aí, vai conservar bem o seu amaciante, porque rende bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por vocês aí estarem assistindo o vídeo da Marcia Barbosa. Se você gostou dessa receita, não se esqueça de você se inscrever e compartilhar com a Marcia Barbosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.